Maria Cândida entrevista agora ao Rodrigo Rodrigues, lançando o livro Almanac da Música Pop no Cinema. O encontro foi na Livraria Cultura. Cinema e Música, que dupla perfeita, não é mesmo? Existe alguma trilha sonora que marcou a sua vida? Que com ela você cantou, dançou, se esbaldou, se apaixonou? As trilhas sonoras têm mesmo esse poder, de marcar época, ficar na história das pessoas. Durante o cinema mudo, pianistas e até orquestras se encarregavam de sonorizar as películas, tocando de acordo com o clima que as cenas pediam. Mas foi só em 1927, com o filme O Cantor de Jazz, que surgiu a trilha sonora sincronizada com os diálogos. O grande boom da música no cinema aconteceu com o mestre do rock'n'roll nos anos 50, Elvis Presley. Ele eternizou suas canções nos filmes. Entre 56 e 69, Elvis estrelou 31 longas, faturou 150 milhões de dólares e chegou a ser o ator mais bem pago de Hollywood. Mas quem pode contar mais dessas histórias pra gente é o jornalista Rodrigo Rodrigues. Tudo bem? E aí, Maria? Ele tem uma banda que se chama Soundtrackers, de trilhas sonoras, vários filmes, essa banda é ótima. Mas ele acabou de lançar este livro aqui, Almanac, da música pop no cinema. E tem, olha, histórias das trilhas sonoras de mais de 120 filmes. Tem tudo aqui, não é verdade? Exatamente. É um filhote da banda. Tá muito inspirado no repertório dos Soundtrackers. Era moda naquela época ir pro cinema? Música ir pro cinema? Acho que o Elvis inaugurou essa moda. Aliás, melhor dizendo, o empresário dele, o Coronel Parker. Porque o Elvis tinha um sonho, tinha dois sonhos basicamente, né? De ser um cantor, de gravar discos e tal, e de ser um ator de Hollywood. Só que o empresário dele mandou a real, falou assim, cara, desencana, né? Hollywood não vai te levar a sério nunca. A gente vai fazer uns filmes aí pra você vender disco e não enche meu saco, assim. Então, durante muito tempo, os discos do Elvis eram discos de trilha de filme que ele fazia. E foi assim durante muito tempo. Se você pegar a carreira dele, tem mais disco de trilha de filme do que disco lançado normalmente. Os Beatles se inspiraram no Elvis, é verdade? Em tudo. Os Beatles viraram os Beatles porque o John Lennon um dia foi ao cinema ver um filme do Elvis. E quando acabou, falou assim, eu quero essa profissão aí, cara. Brigar com os caras, pegar as meninas e cantar durante o filme. Então, assim, os Beatles, tanto o Paul quanto o John, que eram os cabeças da banda, eram muito fãs do Elvis. Acho que, de certa forma, a banda foi inspirada pelo Elvis e a história de fazer filme também. Porque tinha dado tão certo com o Elvis que os Beatles resolveram, ah, então vamos fazer cinema pra vender disco também. E funcionou pelo menos em dois filmes, vai? O Hardest Night to Help foram razoavelmente bem-sucedidos. E o disco com a trilha do filme vendeu pra caramba porque virou um disco normal de carreira dos Beatles. Nos anos 70, vieram o Rock e o Lutador. E os Embalos de Sábado à Noite. Essa trilha, desde que foi lançada, vendeu 40 milhões de cópias. Nos anos 70, a gente tem um marco, que são os BDs. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque os BDs, assim, até hoje, a gente ouve os BDs. É, na linha do tempo, assim, eu tentei fazer o livro em ordem cronológica. É claro que tem muita coisa de fora, mas entrou muita coisa também. Então, pra marcar, assim, um pouquinho antes dos 60, eu quis botar um Easy Rider lá com Steppenwolf e Born to Be Wild, A Primeira Noite de Um Homem, com Dustin Hoffman e a trilha do Simon Garfunkel e tal. E aí, chegando nos 70, saiu um artigo naquela revista New Yorker, que é uma revista super famosa em Nova York, sobre a febre disco que começava a rolar na cidade, assim. E aí, os produtores do longa ligaram pros BDs pra saber se eles poderiam ceder alguma música pra trilha do filme. E aí, o Barry Gibb, que é o BD que tá vivo, né, porque o Robin e o Maurice já faleceram, falou assim, olha, a gente tá lá em estúdio gravando um disco, vem aí pra ver o que você acha. E os caras estavam gravando o Stay Alive, Night Fever, More Than A Woman, que virou inteiro o disco, praticamente, a trilha dos embalos de Sábado à Noite. Anos 80. Femme. Flashdance. E Footloose. Footloose. Os anos 80, pra mim, simbolizam um casamento perfeito entre cinema e música. Se o Elvis deu o pontapé inicial lá nos anos 50, acho que o grande boom de cultura pop realmente foi na década de 1980. Tanto que é uma década reverenciada até hoje. Tem festa temática, o Manac dos anos 80 e tudo mais. E naquela época o rádio era muito forte, né? Então era muito comum que os produtores do filme, pra divulgar o longa, encomendassem uma música tema, uma canção, um título, a um artista bombado. É, inclusive, se repete hoje em dia muitas músicas dos anos 80, né? É, eu acho que hoje em dia, eu não sei porquê, talvez isso mereça uma reportagem até, um estudo mais aprofundado. Por que é que não se faz mais trilha customizada pra filme como rolava antigamente? Hoje é mais comum um filme pegar um sucesso consagrado e colocar na trilha, como por exemplo, uma que tá aqui até pra citar, a trilha do E.C. de Si e do Homem de Ferro. A trilha do Homem de Ferro 2 é um disco do E.C. de Si. Tanto que na capa tem a logo do E.C. de Si e uma foto do Homem de Ferro. Teve alguma trilha sonora que você colocou aqui, algum filme que você não gostava, que você detestou, mas teve que colocar porque, assim, fez muito sucesso? Isso aqui é uma bomba, ó. Qual? Guarda-costas. Qual é a Whitney Houston? Exatamente. Até 1992, ano desse filme, a trilha mais vendida da história do cinema era a dos B.D.'s, dos Embalos de Sábado à Noite. Essa trilha da Whitney desbancou os B.D.'s do primeiro lugar e até hoje ela segue como a trilha mais vendida da história do cinema. Anos 90, Richard Gere encontra a Pretty Woman e a canção de Roy Orbison voltou às paradas de sucesso. Pretty Woman stop for a while, Pretty Woman stop for a while, Pretty Woman give your smile to me. Pulp Fiction, trilha sonora impecável à la Tarantino. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the madame. Titanic virou mega hit no mundo todo. Open your eyes. I'm playing! Nos anos 2000, a gente tem Moulin Rouge com Nicole Kidman e tem Ray com Jamie Foxx, que foi um fenômeno. Ele ganhou o Oscar e ele mesmo tocava piano e o Ray Charles aprovou para fazer o papel de Ray Charles e tal. Deve ter alguma coisa aí sobre isso. É, o Ray é um exemplo de reencarnação, né? Quando o filme saiu, o Ray Charles já tinha morrido, mas boa parte do processo de filmagem ele acompanhou e por receber o selo, a chancela do cara para o ator, deve ser um negócio fantástico, sensacional. O Mamma Mia, a Mary Street também canta, né? Também canta, os atores cantam. O legal do Mamma Mia é que o ABBA original, o ABBA eram quatro pessoas, né? Dois caras e dois meninos. As meninas só cantavam. Os músicos eram o pianista e o guitarrista. Então, eles voltaram, se reuniram, sem as moças, para regravar os sucessos do ABBA, para o elenco colocar as vozes. Não só a Mary Street, como o Colin Firth, o Priest Browson, todo mundo cantou no filme, supervisionado pelo ABBA, o que é fantástico. Então, para você que adora cinema e música, olha aí, almanac da música pop no cinema, né? Quantos filmes? Ah, cerca de 120 filmes barra trilhas. Com todas as histórias, bastidores, tudo o que você quer saber. Você já está ficando loucaba. Que conheça colleges院. Você já está ficando loucosa. Aelyique42. Aelyiquevam. Obrigado.